A Francilene ganhou um ano de compras do supermercado Tatico na última edição do Balanço Geral nos bairros. Ela conta que tinha certeza que seria ganhadora. Eu moro na Vila Romana, então assim, estava todo mundo tossendo para que fosse o povo do Tiradentes. E eu caladinha em oração, no meio daquele multidão, e a mulher do meu lado era só Tiradentes, Tiradentes. Eu caladinha, de repente, quando ele fala Vila Romana, eu dei um pulo achando que até era eu que já tinha ganhado. Aí ela falou, sim, isso é Vila Romana? Eu falei, sim, e prepara que vai sair Francilene. Quando eu fechei a boca, saiu o Francilene Martins de Oliveira. Ela pulou junto comigo e falou, sim, que fé é essa mulher? Eu falei, só acreditar que Deus honra. Agora vai poder comprar tudo o que precisa para abastecer a dispensa de casa. Vai para uma fruta, vai para uma carne, vai para um leite, que é bem-vindo. Uma bolachinha de chocolate, um sorvetinho, um iogurte para os filhotes. Nós da rede Tatico ficamos muito, muito satisfeitos, né? Quando a gente vê que a pessoa que ganhou, é uma pessoa que é agradecida, né? E sabe que Deus pôs a mão naquele momento ali, né? Que viu da necessidade dela, viu que ela estava precisando. E honrou, como ela disse, né? Então, para nós, realmente é uma grande satisfação. E ela vai poder agora ficar por conta da rede Tatico durante 12 meses. Ela vai poder abastecer a dispensa dela com tudo que ela precisa. Manoelita mora no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, onde foi realizada a última edição do Balanço Geral nos bairros. Ela levou para casa o caminhão de prêmios da Nacional de Três. A TV da sala queimou, precisando da TV. Sofá também, precisando da TV. Vem em boa hora. Graças a Deus, vem em boa hora. Ficamos muito felizes em conseguir encher a casa da senhora Manoelita, mas não consegui colocar o sofá, a televisão, que ela tanto precisava. E na próxima edição, pode contar com a gente que estaremos lá de novo. A Kawara ganhou o caminhão da construção da Irmão Soares e já sabe o que vai fazer em casa. Eu vou fazer o quartinho da neném, né? Que eu estou esperando. Estava querendo muito e aconteceu, né? Vem na hora certa. Vem na hora certa. Aqui ela vai poder escolher piso, acabamento e tudo o que precisar para deixar o quartinho da Antonella bem bonito. Eu costumo dizer que os seguidores do Balanço Geral, eles realmente vão atrás da gente, acreditam que a premiação é real e é real. E mais uma vez, uma pessoa com extrema necessidade, com um bebezinho vindo aí, ela não sabia como fazer, como criar essa criança. Tinha que estar no quarto da mãe, agora vai estar no quartinho dela e da criança. O Aurélio foi o ganhador do Enxoval dos Sonhos da Bem-me-quer. Me conta aí o que você já olhou que está precisando. Sim, roupa de cama, toalha, tapete, cortina, o principal para a nossa sala lá, trocar a nossa cortina que está bem ensurradinha. Então a gente vai levar de todo um pouco aí. Vai deixar a casa bonitona. Sim, 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 sempre. Ele levou a mulher e o filho para ajudarem na escolha do que precisam para deixar a casa mais bonita e aconchegante. Aqui na Bem-me-quer ele vai levar agora um valor, um prêmio no valor de 6 mil reais em enxoval. Então ele vai renovar lençóis, toalhas, cortinas, tudo de enxoval na casa dele. Ele vai levar, é um sonho, né? Em maio tem mais Balanço Geral nos bairros. Fique ligado! E aí